Eu sou o Paulo Biak, esse é o Tentes em Casa e hoje eu vou mostrar como você pode decorar sua casa com plantas e ainda entrar na onda da floresta urbana. Bom, a Pantone, que é a gigante das cores, colocou o Greenery como cor do ano de 2017, uma cor que tem tudo a ver com as folhagens, com as plantas. Então esse clima está muito em alta, aquela coisa da casa da avó, da década de 70, 60, com aquelas samambaias, tem tudo a ver. E eu vou mostrar como você pode fazer isso com pequenas dicas. Você pode encontrar nas suas pesquisas com o termo indoor jungle, floresta urbana ou urban jungle, que é uma coisa que está bem alta e quando eu falo disso eu estou falando um pouco de você ter uma pequena floresta em casa. Não é assim uma planta num canto, uma planta no outro canto. É você concentrar num canto da casa uma pequena floresta. Eu acho que o grande lance para você fazer esse jardim indoor ali, esse pequeno jardim, não é plantar isso no chão. É criar pequenos volumes, diferenças de alturas com vasos, com vasos de cerâmica. A terracota, que é aquela cor de vaso de cerâmica mais marronzinha, funciona muito bem com verde, então você não precisa se preocupar. Se você tiver aquele vaso mais ornamentado, também funciona. Mas a ideia é que você tenha diferenças de alturas nesses vasos e crie essas diferenças de volumes também. Dependendo do seu pé direito, você pode pendurar com hangers, aqueles vasos também de terracota, com uma cor legal, e fazer essa floresta mais flutuante, que cria esse volume aéreo, que fica muito legal e dá essa cara mais verde para casa. E às vezes, para você dar essa diferença de altura só com vaso, pode ficar muito caro, porque vaso grande em terracota é caro. Então, para fazer essa diferença de altura, você pode usar alguns artifícios, como pequenas banquetas, ou até mesmo livros, revistas. E você vai criando essas alturas e criando também essa montagem, que fica muito legal. E um lance genial para fazer essas diferenças de altura são aqueles suportes de ferro, que era um clássico da década de 70, que é difícil de encontrar hoje, mas você ainda garimpa. Mas tem muitas marcas fazendo isso hoje em dia, essa leitura vintage dessas peças, que são lindos e funcionam muito bem. E como eu estou falando de volume, a ideia é que você escolha plantas que tenham folhas maiores. Não compra aquelas folhas mirradinhas, aquelas coisinhas que só fica assim, aquele fiozinho com umas folhinhas, papapá. O legal é você fazer um baita de um cachado, tipo aquele cabelo cachadão bonito, lindo, que vai ficar e vai dar esse volume na casa. A ideia é que você tenha essas folhagens grandes para você gastar menos, então você tem mais volume comprando menos plantas. E uma planta sensacional para essa coisa do volume, que não tem folhas muito grandes, mas ela tem volume e é barata, é a samambaia, que voltou com força total. Era uma planta usada muito na década de 70, 80, e era muito legal. E agora grandes paisagistas e grandes decoradores têm usado isso nos seus projetos. Então é uma planta muito legal e muito fácil de cuidar. O legal de você concentrar essa tua florestinha num canto da casa fica mais fácil de cuidar. Você consegue ver qual que está melhor, faz aquele comparativo, rega todas juntas e vê aquela tua massa verde se ela está bem cuidada. Pode parecer uma besteira, você pode até achar uma frescura, mas você pode trabalhar um outro sentido, o sentido do olfato junto com esse visual. Tem uns aromatizadores, umas essências botânicas muito gostosas que dão esse clima mais fresco e fazem todo sentido para esse clima de floresta urbana que a gente está falando tanto. Para a gente que mora em São Paulo, que é uma selva de pedra, você chegar em casa e ter um clima mais voltado para o verde, que dá mais aconchego, é muito legal. Isso vai te ajudar a desestressar e te tirar um pouco da rotina desse dia a dia da cidade. Bom, já falei lá no começo do vídeo sobre o greenery, a cor do ano da Pantone, e agora eu vou falar como você pode criar essa profundidade nessa floresta urbana. Uma ideia muito legal é você pintar essa parede de fundo que você colocou nessa floresta em um tom de verde. Necessariamente não precisa ser o greenery, mas ele traz essa noção de profundidade que é o que acontece em uma floresta real, diversas camadas de verde. A dica final, vou abrir meu baú de preciosidades de referência agora e dar dois instas que eu sigo que tem tudo a ver com isso. Um deles é o de Jungalow, que é muito legal, e outro é o de Urban Jungle Blog. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo os dois Instagrams para você conhecer. Se você está gostando desses conteúdos, comenta aqui embaixo, me pede outras dicas de outras coisas, porque é bem importante para eu ver o que fazer nos próximos vídeos. Curte aqui embaixo o vídeo que é muito importante, se inscreva no canal se você não é inscrito. É fácil, é simples, tente-se em casa. Beijo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho